Descreva essa imagem. Tela colorida, retrato de homem, amarelo, magro, aproximadamente 40 anos. Seu torso está levemente virado para a direita. Usa vestes amarrotadas e desalinhadas. Paletó marrom, camisa branca e gravata listrada em preto e amarelo. Ela está torta e desarrumada, fazendo uma curva para o lado esquerdo, por dentro do paletó fechado. Sua cabeça está inclinada para a esquerda, lábios finos, barba por fazer, nariz fino e adunco. Seus olhos negros e grandes estão fundos com olheiras marcadas. Ele olha ao longe, perdido no horizonte. Suas sobrancelhas são negras e arqueadas em forma de assento circunflexo. Cabelos negros, ralos, com entradas deixando sua testa em evidência. Seus braços estão apoiados no banco onde está sentado. Porém, o mau enquadramento proposital do retrato não permite vê-los inteiramente, como se não coubesse. Fim da descrição. Agora é a sua vez.